Este é o prédio do antigo Clube Social Urbano de Patos de Minas, no bairro Bineira Afonso. Depois de clube, aqui já foi escola e posto de saúde, mas o imóvel está abandonado. Os portões ficam abertos e os cômodos foram destruídos. As latinhas comprovam que usuários de craques tiveram aqui. Os moradores vizinhos dizem que a polícia até vem às vezes, mas não adianta muito porque quando vai embora eles tomam conta de novo. Já houve promessa de que o local fosse usado por uma companhia da polícia militar. Em 2016, começou uma reforma para isso, mas por causa de problemas com a empresa que fazia o serviço, a PM desistiu do imóvel. Algumas pessoas ainda aproveitam do abandono para jogar lixo e entulho ao redor do prédio. De resto de material de construção, a televisão velha e vaso sanitário. No centro da cidade, outro imóvel do governo de Minas está abandonado. É um prédio centenário, onde funcionou a cadeia da cidade. Por último, o lugar deu abrigo a uma delegacia de polícia, mas já tem quase oito anos que está abandonado. No ano passado, colocaram tapumes de madeira nas janelas, já que os vidros foram quebrados e a presença de moradores de rua e usuários de drogas era frequente. A prefeitura diz que quer usar o prédio para sediar o arquivo público do município, mas o governo de Minas até hoje não liberou. No bairro Santo Antônio, mais um imóvel do estado desocupado. É a antiga sede do DR, o Departamento de Estradas e Rodagem. Não conseguimos descobrir há quanto tempo o lugar está vazio, mas dá para ver que não é nada recente. Cerca elétrica destruída, muros e portões desgastados, janelas e portas enferrujadas e um mato alto lá dentro. A cerca de dois quilômetros daqui, encontramos mais um prédio abandonado pelo governo estadual. Aqui era uma escola estadual, na rua Duque de Caxias. A escola foi fechada no final de 2016, há mais de dois anos, e desde então nada mais funcionou neste prédio. Veja só, hoje os muros estão todos pichados, a calçada já vai sendo tomada pelo mato, e a gente chegando mais perto aqui, a gente vai ver como é que está a situação ali dentro. Olha só, as árvores até cresceram demais, já estão atingindo a rede de iluminação pública. Aqui também já está até tapando o nome da escola, mas era a escola estadual Coronel Osório Maciel. E chegando aqui mais perto do portão, a gente vê que o caminho de entrada já vai sendo tomado pelo mato, ali dentro a situação não é diferente, essa parte toda da frente tomada pelo mato alto, e até tem uma janela aberta ali, o que chama a atenção. Vai saber qual é a real situação dentro deste imóvel. Seu Onofre sempre morou aqui perto da escola, e lamenta vê-la fechada. Nós estamos numa situação difícil. Eu nem tanto, porque eu já sou sozinho, mas eu tive família, filhos, que estudaram também, então vieram as coisas dessas abandonadas aqui, isso aí é uma pouca vergonha. Uma obra dessa aí, que podia estar sendo executada por umas outras coisas, né? Tem outras coisas que cabe um prédio desse aí. E enquanto todos estes imóveis estão abandonados pelo Estado, vários outros são alugados para abrigar serviços públicos, como a UAI, a Unidade de Atendimento Integrado, que funciona neste prédio do centro da cidade. A Delegacia da Polícia Civil, que funciona aqui no bairro Alto Caixaras, também paga aluguel. A Administração Fazendária, que cuida da arrecadação de impostos na cidade, aluga este prédio do bairro Santo Antônio. E a Superintendência Regional de Ensino, neste prédio do bairro Brasil. Só aqui o Estado paga 35 mil reais por mês de aluguel. A Superintendente diz que recebeu um e-mail do governo de Minas para que tentassem mudar o órgão para um dos imóveis que estão fechados. Mas ela diz que nenhum comportaria as necessidades da Superintendência. Nós fizemos esse levantamento, né? E, na verdade, não há um imóvel público que comporte toda a Superintendência Regional de Ensino. Então, essa foi a resposta que nós demos para ele. Existem imóveis públicos, sim, aqui. Mas esses imóveis não cabem à regional, ou então deveria, sim, construir, se é construir muitas salas e assim por diante. Então, esse imóvel para nós, ele não existe. Elisabeth disse também que a antiga escola Coronel Osório Maciel pode virar a nova sede da administração fazendária. Já seria um aluguel e um prédio abandonado a menos. Nós não vamos para lá porque lá é uma escola pequena. Lá é uma escola que abrigava apenas alunos do primeiro ao quinto ano. Então, tem poucas salas. As salas não são grandes. Então, lá não tem nem dez salas de aula. E nós precisamos de um espaço onde nós necessitamos de quase 30 salas. Então, por isso que nós não vamos para lá. Agora, já tem outro órgão que já foi lá, já visitou o espaço e que para eles o espaço é suficiente. E aí E aí E aí E aí